É a pressão do Pará! Oh, princesa, não me deixe só! É o canal Pressão do Pará! Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um papitinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Oh, garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão Sou um profissional papitinho de carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papitinho de carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um papitinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Oh, garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão Sou um profissional papitinho de carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papitinho de carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Roberto Vila Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve em meu coração A minha louca paixão O meu amor todo ser Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve em meu coração A minha louca paixão O meu amor todo ser Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela não sinto nada Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela não sinto nada Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve em meu coração A minha louca paixão O meu amor todo ser Ela sempre vai me levou Ela sempre vai me levar Ela sempre vai me levar A minha paixão A minha paixão A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela não sinto nada Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender Depois da gente se entender Eu gosto de carinho, amor Mas tudo ir a saraiadinho, amor Eu gosto de um abraço apertado De corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer Um amor bem gostoso Sem tempo pra gente acabar Alberto Moreno Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender Depois da gente se entender Eu gosto é de carinho, amor Mas tudo ir a saraiadinho, amor Eu gosto de um abraço Eu gosto de um abraço apertado De corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer Um amor bem gostoso Sem tempo pra gente acabar Se você me quer Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Pra não se arrepender Depois da gente se entender É impressão do Pará Verdadeiramente paraense Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rola A brisa molha Meu gosto Minha sereia, minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Sobre o brilho da lua Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rola A brisa molha Minha sereia, minha sereia Minha sereia Minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Pressão do Pará É pressão Na noite de lua cheia Todos os finais de semana Eu saio com ela Pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede o copo Não quer mais parar Às vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu Papudinha sempre ela é Ah, eu amo essa mulher Papudinha sempre ela é Ah, eu amo essa mulher Papudinha sempre ela é Mas eu amo essa mulher As vezes eu fico invocado Já bebe mais do que eu E eu sou um dos papudinhos Papudinha ela é Todas ela viveu E eu sou um dos papudinhos Papudinha ela é Bebe mais do que eu E eu sou um dos papudinhos Papudinha ela é Todas ela viveu E eu sou um dos papudinhos Papudinha ela é Bebe mais do que eu Papudinha sempre ela é Ah, eu amo essa mulher Papudinha sempre ela é Ah, eu amo essa mulher Papudinha sempre ela é Mas eu amo essa mulher Papudinha sempre ela é Mas eu amo essa mulher Ah, eu amo essa mulher Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Eu te amo muito Mas tenho que partir Você só me fez sofrer Só quis me iludir Não aguento mais Tanta solidão Você só machucou E congelou meu coração Sei que te feri Que fiz você sofrer Mas peço teu perdão Se você não sei viver Sinto teu corpo quente Pra me aquecer Eu sei que vou morrer Eu sei que vou morrer Lembra dos momentos De felicidade Quando o nosso amor Incendiava a cidade Sei que essa chama Não se apagou Vamos tentar juntos Acender o nosso amor Bata um gosto de fruta Que deixa te dar Que deixa te dar minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais Fazer amor contigo 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 Fazer amor contigo Fazer amor contigo Fazer amor contigo Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Dizendo que eu vou cantar Vem aprender Vem avançar Eu vou te ensinar Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Um passo e um pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Um passo e um pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Não tudo prega comigo É um, é dois Um passo e um pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Todo mundo girando com o quê É um, é dois Um passo e um pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Diga meu amor onde estará Pega um avião, vou te buscar Seja parentes do Marabá Seja no Amazonas do Pará Volta meu amor comigo, vem De Tucuru e Santarém Vem de Macapá, vem de Belém E que só ninguém quer o indicamento Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Como é lindo o seu corpo nu É todo lindo de norte a sul Tua boca tem sabor de mel Tua pele, pedaço de céu Os teus cabelos são as ondas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Meu corpo todo tem perfume de flor Eu vou chorar se você se for Não, não se vá Quero teu calor Para não, não, não se vá meu amor Para não, não, não se vá meu amor Não se vá meu amor Você é a coisa mais linda desse mundo Sem você eu não sei viver Não se vá, não se vá, não se vá amor O teu sorriso me faz demirar As tuas pernas me fazem sonhar Quero teus braços pra me envolver Eu vou chorar Se eu te perder Se eu te perder Não, não se vá Quero amar você Os teus cabelos são as ondas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Mas você me explica Quando ela descobri que eu as amo iguais E veja minha vida como é que fica Se três é lindo, um é pouco, dois é demais Eu tenho dois amores Mas você me explica Quando ela descobri que eu as amo iguais Toda novela tem o seu final Eu fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Mas você me explica Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo Descendo, 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 desc Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo Descendo, 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 descendo sem parar Ela põe a mão na cinturinha e vai girando Girando, 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 girando sem dançar Esse meu braga é carimbó Esse meu braga é carimbó Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, 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 descendo sem parar Ela põe a mão na cinturina e vai girando, descendo, descendo, girando, girando, descendo, descendo, como que Marques vem? Esse meu drag é carimbó Vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só, não Vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só, não Não faz assim, possa admitir que eu errei Te dar amor, foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar, eu amo você Por amor, não vou te perder Vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só, não Vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só, não Não faz assim, possa admitir que eu errei Te dar amor, foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar, eu amo você Por amor, não vou te perder Vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só, não Vem amor, não me deixe só, não Vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só, não Não me deixe só, princesa Não me deixe só Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim O meu sorriso de saudade vai chorar Se você se for de mim fugir E a minha boca jamais irá provar Lábios tão doces assim Como os seus Meu amor, procure entender Sem o seu amor não sei viver Sem os seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro para me enlouquecer Sem teus braços para me abraçar Sem teu corpo para me dar prazer Sem teu corpo para me dar prazer Sem você é amor para me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só, te quero Não me deixe só, não Não me deixe só, não Música Quando eu te vi amor, não consegui te esquecer Agora estou com você amor, amor estou pra você Pra valer, pra valer, pra valer Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Quando eu te vi amor, não consegui te esquecer Agora estou com você amor, amor estou pra você Pra valer, pra valer, pra valer Papi, 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 papi só Gosta no sorriso para o sentimento Brota bem no fundo do meu coração Eu tento dizer, às vezes não consigo Todo sentimento é uma paixão Só eu sei dizer, porque tanto te amo Basta um sorriso para o sentimento Brota bem no fundo do meu coração Eu tento dizer, às vezes não consigo Todo sentimento é uma paixão Só eu sei dizer, porque tanto te amo Vida, viva por mim Noites, muitas sem fim A canção é algo mais forte que eu e você É uma paixão É uma paixão É o arrasta-povão É o pop e som É quem excita a galera É o pop e som Pop, 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 pop e som É uma paixão É o pop e som É o arrasta-povão É o pop e som É quem excita a galera É o pop e som Pop, 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 pop e som Quando você chega numa festa e ouve o som do rubi Ele é o todo poderoso tocando pra mim e pra ti O corpo todo estremece com vontade de dançar A moçada no salão até parece que vai voar com o som do rubi Com o som do rubi Rubi, 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 rubi Tocando pra mim e pra ti Este é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode o povão Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando rubi Eu não acredito não que você esqueça Eu não acredito não que você esqueça Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Não sei não Não sei quanto tempo Ficarei perdido assim Sonho, pensamento Que parece não ter fim Olha, já te amei Parei pra pensar Já tentei te esquecer Mas meu coração E olhos a chorar Só queria olhar você Sonhei na vida Encontrar um grande amor Somar, dividir Carinho, alegria e dor Mas pra que esperança Se você não cansa Nunca te me magoar Até meu coração Já vi que é ilusão Por você se apaixonar Desisto Eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe um dia a gente volta a se ver E a saudade vem nos dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver é sonhar Sonhei na vida Encontrar um grande amor Somar, dividir Somar, dividir Carinho, alegria e dor Mas pra que esperança Mas pra que esperança Se você não cansa Nunca te me magoar Até meu coração Já viu que é ilusão Por você se apaixonar Desisto Desisto Eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe um dia a gente volta a se ver E a saudade vem nos dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver é sonhar Viver é sonhar Viver é sonhar Viver é sonhar Viver é sonhar